De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa, meio rouca Foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar Eu me dei toda pra você De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não E meio louca de prazer, lembro teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor, eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor Ai amor, amor, amor Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa, meio rouca Foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar Eu me deixando quase subir, eu não consigo esquecer E veio louca de prazer, lembro teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor, eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor Ai amor, a amor, a amor Llobendo do meu Llobendo do meu Oh, oh, oh 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 Caju com cheiro de paixão Com sal, tempero de amor É alegria, é carnaval, é tropical É carnatal, caju com sal, cheiro de amor Folia explodindo no ar No sol, no mar, na multidão É alegria e prazer O nosso amor, eu e você, seu acerveu E emoção É carnatal, caju com sal É nosso bloco, nosso cheiro de amor Pelo ar, nossa alegria hoje começa E nunca vai acabar É carnatal, caju com sal É nosso bloco, nosso cheiro de amor Pelo ar, nossa alegria hoje começa E nunca vai acabar Carnatal Oh, oh, oh Paraná As 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 Não fique de fora, meu bem A vida em balanço quem tem calor de sobra energia Eu posso te dar muito mais, mais de mil carnavais O cheiro da minha alegria Vem no compasso que eu faço verão com você Esquentando de tanto prazer Essa febre não acaba mais Vem no abraço, levante as mãos para ver Essa festa sou eu, é você Agitando a cidade demais Vai, 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 não para não Agitando todas a multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda a energia Vai, 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 não para não Agitando todas a multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda a energia Ei! Como é que é? Me dá um cheiro aqui Vem cá, me dá um cheiro Ei! Como é que é? Me dá um cheiro aqui Vem cá, me dá um cheiro Vai, 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 não para não Agitando todas a multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda a energia Vai, 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 não para não Agitando todas a multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda a energia Não fique de fora, meu bem Aqui tem balanço, quem tem calor de sobra Energia! Eu posso te dar muito mais Mais de mil carnavais Com cheiro da minha alegria Vem no compasso que eu faço Verão com você Esquentando de tanto prazer Essa febre não acaba mais Vem no abraço, levante as mãos para ver Essa festa sou eu, é você Agitando a cidade demais Vai, 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 não para não Agitando todas na multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda energia Vai, 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 não para não Agitando toda essa multidão Vai, 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 meu coração Agitando toda energia Vai, 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 não para não Agitando toda essa multidão Vai, 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 não para não Agitando toda energia Agitando toda energia Meu desejo é poder te amar É um aoer É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um carinho em mim É um aoer É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um carinho assim É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um carinho em mim Todo canto que eu derreito O mundo e da estrela do seu céu E o defeito do meu leito Foi ser favo do temel Minha alma em bom mistura É sorriso em cores fris E se queres todo amor Nem me queres Estou aqui Meu desejo é poder te amar Gente, eu me despertar Gente, eu me despertar a sua olhar Como o vento e a brisa do mar Eu sorri A tristeza não tem mais lugar No meu peito não pode morar O lugar que tenho é pra te ver feliz É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um carinho assim É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um terrinho em mim É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um carinho assim É um aoer Encontrar você Pra poder fazer um terrinho em mim Você chegou, me encontrou tão amargo e vazia Me entregou seu amor, seu carinho Acabou com a minha solidão Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina meu céu estrelado Minha dor, sua obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessa Que eu amo você Eu quero Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessa Que eu amo você Você chegou, me encontrou tão amargo e vazia Me entregou seu amor, seu carinho Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina meu céu estrelado Minha dor, sua obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessa Eu quero te beijar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessa Que eu amo você Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar A CIDADE NO BRASIL 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 Encontrei Margarida perfumada Como dava risada por também me encontrar O seu olho já me espionava Indo pra te embalada pra me ver te embalar Encontrei Margarida perfumada Como dava risada por também me encontrar O seu olho já me espionava Indo pra te embalada pra me ver te embalar Margarida no charro, Margarida no bairro Margarida no carro, Margarida no barro Margarida no charro, Margarida no bairro Margarida no carro, Margarida no barro Encontrei Margarida chorona Me pedindo carona Pra onde eu vou você vai O meu olho já me espionava Se me falta a palavra Vou dizer se eu não Beca, beca, beca Beca, 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 beca Encontrei Margarida Chorona Me pedindo carona Pra onde eu vou, você vai O meu olho já despionava Se me volta a palavra Vou dizer te amar Margarida no charro Margarida no bairro Margarida no carro Margarida no carro Margarida no charro Margarida no bairro Margarida no carro Margarida no carro Oi! Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Margarida, meu amor Margarida 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 no charro 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 Música Pal que nasce torto, nunca se direita Menina que é quebra-mãe, pega na cabeça Pal que nasce torto, nunca se direita Menina que é quebra-mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Palco ainda se torta, nunca se direita Menina que requebra, mãe pega na cabeça Domingo ela não vai, e domingo ela não vai não Vai, vai, vai Segura o tchan, avalra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, avalra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mente em cima, mente em baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mente em cima, mente em baixo Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, avalra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, avalra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Esse é o Jara Samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Esse é o Jara Samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Segura o chão, amarra o chão Segura o chão, 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 chão Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que quer quebra a mão, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que quer quebra a mão, pega na cabeça Dominga ela não vai, vai, vai Dominga ela não vai não, vai, vai, vai Dominga ela não vai, vai, vai Dominga ela não vai não, vai, vai, vai Segura o chão, amarra o chão Segura o chão, 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 chão Segura o tcham, amava o tcham, segura o tcham, 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 tcham Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no rio, menos cima, meta embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no rio, menos cima, meta embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, e depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, amarro o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarro o tchan, segura o tchan, 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 tchan Essa geração vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, me desci, me bate embaixo Essa geração vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, me desci, me bate embaixo Segura o tchan, amarro o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarro o tchan, segura o tchan, 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 tchan E segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebra Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebra E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai subindo, vai, se requebrando, 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 vai, se re Oh, meu Deus! É só você e eu! Eu não vou sonho de salvador, eu não vou sonho de salvador Paquerei e paquerou Eu não vou sonho de salvador Paquerei e paquerou Eu não vou sonho de salvador, eu não vou sonho de salvador Paquerei e paquerou Eu não vou sonho de salvador, eu não vou sonho de salvador Paquerei e paquerou Esse placode gostoso O meu nome dele Esse samba gostoso O meu nome dele Manda a mão na cabeça Começa a vencer A mão na cinturinha Começa a vencer Começa a vencer Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É só você e eu! Oh, meu Deus! É só você e eu! Eu não vou sonho de salvador, eu não vou sonho de salvador Paquerei e paquerou Eu não vou sonho de salvador, eu não vou sonho de salvador Paquerei e paquerou Jogou sua rede, ó pescador Se encantou com a beleza, desse lindo mar Dois de fevereiro, é dia de manjar Levo-te oferendas, para lhe ofertar E sem idolatria, o outro não seguirá É, como dizia Caí, ensine o homem cantando a encantar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Sei que o mar da história é agitado E o Holodon, a onda que virá Em forma de dilúvio, vem me despertar, amor Em forma de dilúvio, vem exterminar Com sequelas racistas, me trazendo ideais de amor e paz Com sequelas racistas, me trazendo ideais Oloxumaê, janaina E mara, 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 boca e ala, soba Oloxumaê, janaina E mara, 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 boca e ala, soba Viaja, se vai lá Me leva ao Lodon nessa onda que eu quero ir Viaja, viaja, se vai lá Me leva ao Lodon nessa onda que eu quero ir O Lodon, o Lodon, o Lodon, o Negreiro Atrasou em Salvador Trouxe a música emitindo ideais da negra cor E hoje exalta o mar com toda embarcação E hoje exalta o mar com toda embarcação Viaja, se vai lá Me leva ao Lodon nessa onda que eu quero ir Viaja, 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 se vai lá Me leva ao Lodon nessa onda que eu quero ir Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Rodas em sol, trovas em dó Uma brasileira, uma forma inteira Nada demais, nada através Uma larga meia, uma brasileira Deixe o sal no mar Deixe tocar aquela canção One more time 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 Trate-me e trate, trate-me e trate Como o grande eixo do Somos o interior do milho E este audição Vim te cantar Naquela canção One more time One more time One more time Yeah Ah, 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 yeah One more time, ah, ah One more time, ah, ah One more time, ah, ah, ah Nada demais, nada demais Uma lei de mim, eu Uma brasa assim, eu Eu, eu, eu Deixe a saudade Deixe tocar Eu quero que eu sou One more time, ah, ah One more time, ah, ah One more time, ah, ah, ah Yeah One more time, ah, ah One more time, ah, ah One more time, ah, ah, ah Oh Cheiro de amor One more time, ah, ah, ah Uh One more time, ah, ah, ah Oh One more time, ah, ah, ah One more time, ah